Carro vazio, tem uma roxena aí já em busca do Itape, puta pitininha, fazia o carego, sorte que saiu a carradinha ali nos últimos minutos ali, já tava bem ciente que eu ia ficar rodado no final de semana, vamo tio, vamo tio, acelera, desgrava, vamo se botar né meu cartero. O Marcos falou que tá chegando até umas 4 horas lá tava bom, o Marcos da máquina lá, tá no gramadinho, vamo se botando né, vamo passar ali pra pegar uns adesivinhos ali da Laura, do traseiro alta lá da página, vamo pegar uns adesivinhos novos, vamo passar ali na grana, nos patiquiamos, ok, e aí depois vou arrochar, a vontade, que é a mão vinda aqui lá, nossa, o WhatsApp está caindo, peraí, não acho que não é lado disso, não é merda, merda. E aí, não é? Qual foi? Qual foi? Qual foi que foi quando ele falou? Qual foi? Qual foi? Não, o Bruno é... É muito difícil. O Bruno é mais. O Bruno é mais. Mas ele não quer trabalhar mais, né? Tudo que ele espera é fácil. Olha o paleta, ó. Ele tem que ter novo, pô. Agora que é o Christopher. Vai, André. Eu confio nos teus bons. O duro é saber o tempo de apertar, né? Aconteceu certo. Aconteceu certo. Não treme, não treme. Tô louco, mano. A sacola atrapalhou. Pegou? Pegou, mostra, mostra. Não, deixou ele. Olha. Ó, tirou. A sacola vem da hora, cara. Segura aí, faz... Não. Ficou um fantasma. Mas ele tem que ficar da hora, cara. Tu é doida. Deixa eu ver aqui, então. Três dias, acho que a primeira hora. Ó, gente. É porque tem um colega aqui, porque ele é bem reforçadinho. Eu vou levar aquela coisa. Entregação, né? É? Deixa eu dar para os colegas. Vai lá para os colegas. Vai lá para os colegas que colegas para nós. Não, cara. É? E... Ah, eu quero um daquilo ali. Aham. Deu liga? Deu liga? Ficou fora de... Ficou fora de esquadro. Ah, ficou na hora. Por que que tu tá tampando a cara aí agora? E filmar tu quer, né? Dos outros tirando fotos comigo, tu quer filmar, né? Uma bozinha, né? Ah, beleza, né? Começou, começou. Ó, quer tirar uma foto também? Ah, esses caras são fotos. Veio... Veio da espialha ali tirar foto... Digo para tirar uma foto. Veio aquele viadão, mano. Estou filmando. Está super parabéns, está tudo sujo. Hoje ele veio cubir tudo. A... A cajentinha dele não ficou vazia. E aí ele veio cubir tudo. Vamos começar. O que tu quer? Olha o Paulo aí fazendo cagada. Até aí convida uns sem ideia para fazer cagada juntos. Faz carregado, faz, faz. Olha... Eu já trabalhei num troço assim, ó. Eu já trabalhei numa piadeira. Já... Trabalhava... Eu trabalhava num... Um material de... Um material de... Afunda o telhado para cima. Vai trabalhar no material com certo. Mas os caras não é motor, ó. As pontas... As pontas... As pontas aí, o filho. Só um pretinho. Ó. Vai escudir essa porra aí. Tá fora, mano. Sai fora, dizia ali. Ó, mano. Fuma aí perto do gás, louco. Vai explodir tudo, caralho. Não vai sair lá, moço. Se naquela viagem eu perdi um... Vai. A tua tá com quantos sacos assim de altura? Quantos parques esse carradão? Treze? Nossa, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 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 Sete pra cima. Sete, sai. Tu não sabe se chega. Ah. Tá vendo. Beleza. É, assim não vai. Vai chegar um pouquinho caidinho pra frente. Deixa eu tirar lá. Vai tirar o quê? O caminhão? E tu sabe? Tem que fazer ar, né? Ei, eu falei. Hã? Ei, esses motoristas de carreta, ó. Eu vou te contar, hein. Tem que fazer ar, não. Tem que fazer ar, é. Ah, mas nem baixou tanto. Tá ligado, hein? Soltos estacionais ali. Ah, agora protesto. Conta essa, né? A primeira é levar pra frente ali, tá ligado? Ai, que perigo. Ó, o Paulinho. Hoje veio de pitrucão. Relaxar, não lavou nem as rodas. É... Vai dar uns caminhão, né? Deu uma coisa. Achei que era trincada a roda. A edição limitada. Que perigo. Esse caminhão não vai sair, gente. Ainda mais... É... Vai devagar, garneado. Vai cair tudo já. Meu Deus! Eeeh Caralho Tu é doido Sou louco Carradão Se botar né, quem vai se botar vai ser nós Ai, ai, ai Caralho, escurei Que dói balar né Vamos lá, vamos lá 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 Lá vai Lá vai uma feira né Pesar pra que Fejo balança Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.